Aquele player ali na frente é o pirata mais forte desse mundo E como eu sou marinheiro, o meu trabalho é prender os piratas É por isso que hoje o meu objetivo é conseguir ficar mais forte Pra prender o pirata mais perigoso desse mundo Porque a gente combinou os dois de conseguir ficar muito forte Pra no final ir atrás do Shebek e do Gold Ward Que são os bosses mais fortes desse mundo E eu tava pensando de pra gente realmente encerrar toda essa história A gente enfrentar o Gold Ward Que é o rei dos piratas E posteriormente enfrentar o Shebek O Shebek, pode ver, eu acho uma boa A gente pode se ajudar nesse daí E eu vou aproveitar depois que a gente acabar com o Shebek e o Gold Ward Pra conseguir prender o pirata mais forte desse mundo E fazer o nosso trabalho da marinha Só que antes da gente fazer isso, eu tenho alguns objetivos Porque não é tão fácil só ir atrás do Gold Ward E do Shebek e matar ele Quem dera se fosse Pra conseguir ir atrás do Gold Ward Primeiro eu tenho que usar nossa profissão de arqueólogo Ih rapaz, olha o que tem ali Uma seapiche Se eu não tiver errado, elas me dropam aquelas moedas Que a gente consegue trocar por roupas Isso é importante também Até porque o nosso foco na série é colecionar todos os itens Essa é a questão Como é que eu vou conseguir brigar com essa seapiche? E se eu conseguir trazer ela pra cá? Vamos usar com a nossa fruta, ó Vai Hum, não pegou nela Tá, eu vou trazer ela pra cá de alguma outra forma Talvez fazendo algum barco? Pode funcionar Depois a gente testa Porque antes de ir atrás dos dois bosses A gente precisa terminar nossa coleção Porque o meu foco nessa série Desde o primeiro episódio Foi apenas um Nessa série eu quero colecionar tudo Tanto frutas Quanto espadas Quanto itens da Adam E até agora nós temos Todos os itens de espada Temos Todos os itens de chapéu Até o chapéu do Mihawk Quase todas as roupas Todos os olhos da Adam Faltando só do Shebek A gente vai atrás Itens aleatórios Até mesmo hakes coloridos A gente já tem Todas as capas Só ficou faltando Eu consegui os itens do Gold Warder Do Shebek As roupas E uma coisinha secreta Que a gente vai atrás de conseguir agora Pra isso eu vou precisar do cartaz Desse pilantrinha Porque o Shanks também tem alguns itens Que ele não me dropou até hoje E pra conseguir os itens do Shanks A gente tem que ter muita sorte E muitos cartazes Pra brigar com ele várias vezes Só que isso já não é mais um problema pra gente Eu tenho um cartaz Adoidado, cara A gente tem cartaz pra dar e vender Tudo isso porque recentemente Eu comprei vários cartazes E a gente abriu eles Os cartazes aleatórios E se eu me lembro muito bem O baú que eu guardei Os cartazes que a gente precisa Fica ali na frente Perto daquele outro navio Se eu pra chegar lá mais rápido Vamos usar aqui O Speed Da nossa moch Eu só não estou entendendo Por que eu estou tomando dano ainda Quando a gente usa essa rosquinha Não era pra estar tomando dano mais Deve ter algum bug no mod Ah, está aqui Nesse baú tem cartaz adoidado Olha isso Cinco cartazes do Shanks Perfeito porque eu preciso Vamos lá então, Shanks Está na hora de você me dropar O item que você tem Vamos já equipar aqui O nosso modo Deus Terra Que me deixa mais fortes Que tá pra minha tela E vamos começar a usar Tudo que a gente tem Vamos lá Aqui o armamento Que tá azul agora E vem, Shanks Chegou a sua hora De morrer pra mim E me dar esse item Que você não quer dropar Faz tempo, tá? Já brinquei com ele várias vezes E até hoje ele não me dropou Vamos usar a nossa moch também Porque a moch é muito forte E facilita muito acabar Fica muito mais fácil de brigar Até mesmo com o Shanks Olha isso Ele já perdeu quase Dois barrinhas Já perdeu todas as barrinhas de vida Tá vendo? Ficou fácil agora Primeiro Shanks Já tá com a vida no amarelo E a gente já vai saber Se ele vai me dropar o item ou não Vamos só começar a usar As skills também da nossa e ouro Porque isso dá um dano alto, tá? Vamos lá Fica preso no haki do rei Olha que belezura Cara, sem dúvida pra mim A moch é uma das frutas mais fortes Porque olha o jeito Que a gente brinca com os bichos Chega a ser fácil Ela aprende E a gente faz só o trabalho De bater Tem coisa mais fácil que isso? Eu acho que não Ó, o Shanks já tá com a vida no vermelho Galera, tá no finalzinho E tá na hora De a gente começar a bater com a espada Porque a nossa espada Tem loot em 3 Então facilita de dropar os itens dele Vamos lá Shanks Tá na hora Me dropa aí Que você tem mais de importante Vou até olhar aqui na tela De frente Pra gente ver se vai dropar ou não Ih, começou a usar aqui O perigo é agora, hein Agora que tem o perigo das coisas Vamos lá Ele tá quase morrendo Vidando a metade já Vai Shanks Morre, caraca Ele tá imortal agora Decidiu não morrer pra gente, né Matei E ele me dropou a espada Cara, era isso que eu queria A Grippon Do nosso parceirão Shanks Perfeito Porque a capa dele Que é a capa de Onkou A gente já tem Então só precisou de apenas Um único Shanks Pra gente matar Pra conseguir dropar o item dele E agora é só guardar Na nossa coleção Porque a espada do Shanks Já tá em mãos A gente conseguiu ela Muito mais fácil Do que eu imaginei, tá E a gente já pode Deixar ela guardadinha aqui Perfeito Porque a capa dele A gente já tem Que é a capa de Onkou Então o Shanks Não tem mais nada Pra dropar pra gente Conseguimos tudo dele E conversando com o Jinbei Se eu não tiver errado Ele me dropa também Ele me vende, né Cadê as roupinhas Não, não é o Jinbei Quem me vende as roupas mesmo então? Então era o Doflamigo Eu tenho quase certeza Que é ele que me dropava Essas roupas Que me vendia Por que eu tô falando Dropava toda hora? Tá lá, ó Ele me vende as roupas Mais importantes Que eu preciso comprar E a gente consegue Por moedas Tá Então pra conseguir Essas moedas Pra gente comprar as roupas Que é os únicos colecionáveis Que eu não tenho ainda Eu tenho que brigar com Ceabiches, meus caros Que a gente não brigou até agora Eis a questão Como é que a gente vai conseguir Brigar com as Ceabiches Sendo que elas tão longe Vamos precisar de bloco pra isso Tá, eu tenho uma estratégia Eu só preciso chegar perto delas E aí eu uso o poder da Muti-Muti Porque daí eu puxo elas Pra perto de mim Complicado É esses fintos me atacando, né Deixa eles virem perto aqui pra eles verem Vamos ver se eu era certo Cheguei mais perto possível Vamos usar esse ataque Ah, não pegou ainda, cara Eu tenho que chegar mais perto Vou me aproximar mais um pouco Beleza Daqui eu acho que dá Vamos lá Ah, ela começou a me atacar Caraca, ela me ataca também Bom saber É bom de tomar cuidado Mano, se bem que só foi eu usar Meu ataque da Muti A gente já conseguiu Olha lá A Muti tacou ela pro canto Perfeito Eu tive uma ideia Melhor ainda pra gente brigar Com a Ceabiches Como eu tenho fruta infinita, cara Eu tenho até outras Muti A gente pode comer aqui agora Uma Rie No lugar da nossa Muti Porque aí a gente consegue andar Pelo mar, pelas águas E aí facilita muito mais o trabalho Só que eu acho que eu não tenho Nenhuma skill liberada da fruta Eu tenho só essa Essa espada de gel dela aqui Ela é muito forte Vou ter que desbloquear as outras Mas isso É só a gente usar os Points Up Que a gente tem Que daí já libera Depois eu posso comer a Muti De novo a hora que eu quiser Mas primeiro a gente vai upar Nossa Rie Porque a Rie consegue andar pela água E isso vai facilitar muito Pra gente conseguir brigar Com a Ceabiches E nem é tão difícil De upar ela, vai Olha lá A gente vai conseguir até upar ela de boa E dá sobra o Points Up Vamos ver agora Quais ataques a gente tem Com a nossa Rie Só ativar mais uma vez E pronto Liberou tudo Tá, eu quero usar Esse aqui Que é o Ice Step Que a gente coloca na segunda mão E ele me faz conseguir andar Pela água Vamos ver se vai dar certo Tem que andar pela água Deu certo Tá vendo É isso que eu queria Deu muito certo, cara Dessa forma de conseguir Brigar com a Ceabiches Tranquilo É, só vou ter que saber usar certinho Porque ele demora um pouquinho Pra construir o gelo O chão de gelo, né Mas dá certo Dá muito certo Olha aqui, ó O nosso chão de gelo Que a gente tá construindo na água E aí, meus parceiros A gente chega perto aqui Da nossa Ceabiches E briga com ela Porque pelo que eu tô vendo Ela não tem tanta vida Ela tem 4 mil de vida só Ó, não vamos esquecer De ativar o nosso modo Que a gente fique mortal E eu só preciso conseguir Chegar um pouquinho mais perto dela Cara, eu não imaginei De brigar com a Ceabiches Ele é tão chato assim O bom é que eu tô usando A espada de looting Então ela vai me dropar Muito mais rápido E muito mais moeda Que a gente precisa Só que ela podia ir pra terra, né Vamos jogar ela pra terra Olha lá, ó Só foi usar o ouro Deu certo jogar ela pra terra Vou fazer isso Eu vou jogar a Ceabiches Lá pra terra, ó Vamos usar o hack do rei nela Pra ela ficar presa Agora a gente joga ela pra terra E aí facilita todo o meu trabalho Ih, rapaz Esse aqui foi mais fácil Do que eu imaginei A Ceabiches, ele é fraca Ela tem 4 mil de vida só Coisa boa pra gente matar, ó Tá, vamos matar primeiro a Ceabiches E cadê os índices que ela dropa? Ih, ela dropa um baú Então ela não dropa as moedas direto Vamos ver o que tem dentro desse baú Olha, ela se dropou umas carnes Carne de Ceabiches E o que esse baú me dropa? Abri ele, vamos ver Tá, não consigo ver Nossa, isso é muito item, galera Só que eu vou ter que tirar aqui Esse ataque da nossa fruta Que eu não consigo enxergar Sai pra lá, marinheiro Que chatice Ó, tem moedas Tem até uma espada Que isso? Que espada que é essa? Ô, louco Eu acho que é a espadinha Que o Mihawk usa Não é aquela espadinha pequena Tá, vamos jogar algumas coisas fora Peguei uma moedinha E tá lá A gente descobriu Como é que eu consigo pegar as moedas Pra comprar as roupas Que a gente precisa O bom é que tem até Outro Ceabiches aqui O mais legal é que Pra spawnar elas Não tem nada de segredo Não é nada difícil É só a gente andar pelo mar É assim que as Ceabiches aparecem Quando a gente anda pelo mar Vamos só ver quantas roupas Eu tenho que comprar Pra completar as roupas do mod Uma Duas Três Quatro Cinco Vinte e duas roupas Então no total A gente vai precisar ter Umas quarenta moedas Das Ceabiches É, não vai ser fácil não, tá Vazio pra gente comprar as duas roupas Porque assim O cementário cheio não vai dar não Mas eu já aprendi a Tati Agora de brigar com a Ceabiches A gente prende ela aqui No Haki do Rei Usa a skill da nossa Yoro E a gente joga elas Pra perto da terra Depois disso É só sair batendo Porque elas tem pouquinha vida lá Desce muito rápido E agora as camisetas do canal Foram atualizadas Com novos modelos Cores novas E muita variação Então corre pra ter uma camisa linda Igual essa Ou aquela E aí matando elas A gente consegue pegar Moedas Na verdade ela dropou Uma moeda só Mas ela me dropou Uma espada diferente Essa aqui ó Deixa eu ver de quem que é essa espada aqui A inventário tá cheio A do Ace Caraca Isso aqui é raro Raríssimo Tá já peguei a moeda Até fragmento ela dropa Eu nem sabia disso Então pra conseguir nosso objetivo De pegar todas as roupas do mod A gente vai ter que ficar brigando Contra Ceabiches Que da hora E elas além de dropar Essa moeda Que a gente precisa fazer Pra comprar os itens Ela dropa aí desaleatórios Por exemplo Ela me dropou a faca do Ace A Kogatana Que é a espada pequenininha Do Mihawk Se eu não tiver errado O único problema É que pra encontrar elas Eu tenho que ir pro meio do mar E ficar parado Só que agora Por exemplo É só eu andar com a Rie aqui Que ela constrói um gelo na água E aí eu fico no meio do mar E aí só esperar Cara Não demora nada Já spawnou uma na minha frente Tá Isso aqui foi mais fácil Do que eu imaginei E é aquilo que eu falei Elas tem pouquinha vida Elas são fracas Então é muito fácil de matar elas Vamos só ver O que que essa aqui Vai me dropar agora Ó Ela me dropou Aquelas carnes Que é bem raro E no bãozão mesmo Ela me dropou mais uma espadinha Outra moeda E muito fragmento de dinheiro É isso que a gente precisa fazer Pra completar o zilizado Ih rapaz Rie que tá ali atrás Tá O que que foi rapaz Cara Eu consegui as insígnias Que eu tava procurando Você já pegou As insígnias do Shebek É Consegui a da Big Mom Do Kid Do Kaido E do Barba Branca Hum Eu só tô com a do Katakuri Vou pegar as outras quatro Que tá faltando então Só nove no total né Isso Nove no total Aí você pega as cinco Eu já peguei as quatro Tá E você conseguiu muito fácil Ou demorou muito Cara assim Teve uns que eu consegui de primeira Teve outros que teve que matar Mais um pouquinho Mais umas duas vezes Mas como você tá com o loot na espada É bem mais rápido Tá Fechou então Deixa eu só me preparar Me dá o que? Me dá uns 20 minutinhos Porque eu tô conseguindo Alguns cintas aqui E aí eu já pego aqui as insígnias Pra gente ir atrás do Shebek Beleza Beleza Enquanto isso eu já vou atrás De mais fruta E evoluir um pouquinho mais Que eu já consegui As insígnias Já tô cansado já Então combinado Agora é minha vez de cansar Beleza É Eu não expliquei isso pra vocês né Porque pra gente ir atrás De conseguir explorar o Shebek Eu tenho que ter nove insígnias A do Mara Branca Big Mom Kaido Kid Mihawk Shucks Goldwater Luffy E a do Katakuri E o Igop já conseguiu A maioria Pra mim ficou faltando Pegar só a do Mihawk Do Shanks Do Goldwater E o do Luffy Que a gente consegue Só brigando com eles É bem simples mesmo É só brigar com eles Que eles dropam E isso também tá na minha lista Só que antes Eu quero completar os itens da Adol E tá faltando pouquíssimas coisas Ainda mais agora Que a gente descobriu Que as Seabishes Ajudam mais ainda A pegar os itens Tamo feito Vamos só guardar As novas espadinhas Aqui dentro né Porque a gente não tinha elas ó Nenhuma das duas a gente tinha Então pra conseguir Completar a Adol Pelo mundo E depois de muito trabalho A gente finalmente Pode voltar pra casa E agora limpar o inventário Porque o inventário Me atrapalhou muito a farmar E eu acho que eu nunca Farmei tanto fragmento fácil Igual eu farmei com Seabishes Olha o tanto de fragmento Que a gente conseguiu O tanto de moeda E o mais importante As carnes de Seabishes Eu acho que a carne de Seabishes É o item que mais é regenerado Deve regenerar muito isso daqui Mas eu vou ter que deixar Nosso inventário vazio Totalmente vazio Porque a gente vai ter que ir atrás De comprar as roupas agora Com essas moedas Então pra começar Eu vou ter que desabilitar Nossa fruta né Porque a fruta toma um espaço Grande do inventário E itens como fragmentos Aqui eu vou deixar Tudo guardado aqui dentro A gente não vai usar agora mesmo Até esse baú de rubi Eu acho que eu vou até abrir um aqui A gente já tem uma chave de rubi Que a gente comprou Vamos abrir esse baú Vamos ver se estamos com sorte hoje O baú de rubi Baú mais raro da Adam inteira O que que eu arrimo pra gente Veio um item raro Beleza Veio uma barabara Não é? Uma barabara A fruta do bug Não tô acreditando nisso cara E esses fragmentos Eu vou deixar todos guardados aqui Vai que a gente usa também Agora a gente pode finalmente Ir atrás do nosso parceiro Katakuni E terminar a Adam Por completa Tá cara A gente vai conseguir todos os itens Além dos itens do Gold Ward E dos itens do Shebek A gente vai conseguir tudo Realmente que tem na Adam Isso é um absurdo A gente vai zerá ela por completa Vamos comprar tudo que tem aqui ó Vamos começar a comprar A roupa do Zoro A outra do Zoro de Wano também Vamos comprar tudo que tem aqui E agora nas últimas roupas Temos a do Kuma A do Shanks Não é possível que não vai dar tudo Não galera Não deu tudo Ainda falta do Ray E a do Marco Caraca Faltou duas moedas só Se bem que é do Ray A gente pode pegar depois Já a do Marco Eu vou comprar aqui agora Não tem como Beleza E eu posso escolher Até uma dessas roupas Para a gente colocar Caraca Dá para a gente criar Outras roupas com as capas Que top mano Dá para juntar as capas Porque agora eu estou usando A roupa do Luffy e Nika Só que essa roupa não é tão bacana Eu posso trocar essa roupa Por exemplo Para a roupa do Zoro Olha como é que fica Muito da hora Mas como eu sou um marinheiro Obviamente tem que usar Uma roupa de marinheiro E eu estava pensando Usar a do Akaino hein A do Akaino é legal Ou a do Kizaro Do Kizaro também é bacana Por exemplo Eu posso pegar aqui A nossa capa do Akaino Que eu gosto muito do Akaino E a gente cria A roupa dele completa E eu coloco no lugar do Zoro Olha que da hora que fica Eu tenho a roupa E a capa dele cara Esse aqui fica muito estiloso Mas eu não vou criar todos Com a capa Porque senão a gente perde o item E eu quero deixar o item guardado Para mostrar que a gente conseguiu tudo mesmo E é nesse lugar Que a gente vai guardar tudo isso Olha que legal meus caros A gente conseguiu Todas as roupas da Ado inteira E esse óculos Equipa onde? Ou será que não dá para ele equipar? Vou tentar equipar isso aqui Não ele não é equipável É A gente deixa ele aqui Junto com os outros itens Tipo que atrás de mais ser a biche Eu não ia deixar de comprar A última roupa que a gente não comprou né Que foi a roupa Do Rayleigh Pronto Agora temos a última roupa Que faltou E agora colocando esse último item Aqui dentro Finalmente completamos a Ado Por completa E não temos mais nenhum item Para a gente ir atrás Quer dizer Apenas o do Goldwater Do Shebek É por isso que agora A gente vai atrás De pegar as insignias dele Vou começar atrás do Mihawk Porque eu vi que perto Já tinha o Mihawk spawnado E realmente tem aqui do lado O bom é que agora O Mihawk Porque ele não é tão forte mais pra mim E já que eu já matei essa abice Eu posso voltar e comer A nossa amote de novo Porque pra mim A amote é a melhor fruta que tem Pra brigar contra o NPC Vamos equipar agora O nosso olho do Dragon E bora pra briga Vem cá Mihawk Você vai me dropar Essa insignia pelo bem e pelo mal Eu só não posso esquecer Daí de conseguir usar Nossa espada de loot Pra conseguir dropar A insignia mais fácil Porque é bem difícil Pegar essas insignias Não é tão fácil assim É o item mais rarinho E no primeiro Mihawk Que a gente matou Já dropou as insignias dele Deixa eu ver como é a insignia do Mihawk Olha que daorinha Nossa ele dropou dois chapéus É uma pena que a gente não usa mais os chapéus dele Eu vou deixar um aqui só pra segurança Vai que a gente perde o nosso outro Beleza Já temos o do Mihawk E o do Katakuri Ficou restando só o do Shanks Do Luffy E o do Goldwater E eu acho que a pessoa mais fácil A gente brigar aqui agora É o Luffy Porque o Luffy A gente já briga com ele E ele é muito fácil de matar Já o Shanks também é de boa O complicado mesmo é o Goldwater O Shanks eu acho que vai ser Até mais simples que o Mihawk Porque o Shanks não é tão forte Que ele tava antes Pelo menos pra mim Agora que a gente conseguiu Upar muita força Tá mais de boa Só não pode jogar ele pra água Não Não vai pra água Não Não Moti Por que você fez isso comigo Agora complicou de matar o Shanks A Moti é muito boa Mas as vezes ela faz isso aí Que eu não espero É o bom que ele tá tomando dano pra água Ele tá morrendo sozinho Caraca Ele tá É O Shanks tá morrendo sozinho pra água Quer saber Eu vou deixar ele morrendo ali Depois eu chego do último hit só Porque a gente vai usar Nossa loot nele né Só tenho um pequeno problema Acabei de matar ele Só que esse Shanks Só me dropou a capa de Yonkou E a gente já tem essa capa Eu quero pegar as insignias dele Mas o Shanks Dessa vez Esse além de dropar a espadinha dele Que a gente já tem Ele me dropou as insignias Esse aqui foi mais fácil do que o outro Tocar a espadinha não precisa mais A gente já tem Mas as insignias Cadê as insignias? Aqui Já temos a do Shanks também Então nosso próximo alvo agora É ir atrás do Luffy O Luffy sem dúvida nenhuma Vai ser mais fácil até mesmo Do que o Shanks e o Mihawk O que que foi isso aqui cara? Acabaram de usar um haki do rei aqui Vocês viram? Caraca Que que é isso? Olha o tanto de Luffy Que tem aqui macho Mano Vocês tão vendo o que eu tô vendo aqui? Ou eu tô ficando louco? Eu vi Do nada eu vi um haki do rei sendo usado E aí eu cheguei nesse buraco Tá cheio de Luffy Tá Isso aqui não faz nenhum sentido Eu acho que tem esse do Luffy Que bugaram E agora eles tão brigando contra o outro Quer saber? Eu vou deixar eles brigando E vou juntar pra eles brigarem mais ainda Porque daí a gente já consegue Nossa insignia Mano Perfeito fazer isso aí Tá Ó Já matamos o primeiro Tá Não dropou insignia Eu tenho que fazer só de olho Nossa vida tá Porque eles são fortes mesmo assim Não seria tão perfeito Se não fosse desse jeito tá Aí a gente tá atrás do Luffy E aí vai Aparece um tanto de Luffy Aqui no mapa Tá Isso aqui Que que ele me dropou A insignia Não Nada de insignia É mas eu acho que tem Luffy suficientes Pra gente conseguir pegar a insignia aqui tá Ou dropa de um Ou dropa de outro Não tem como não dropar É impossível a gente não pegar a insignia aqui com eles Acabei de matar um que dropou O problema é que caiu lá embaixo Cara Como é que eu vou conseguir pegar isso Aqui peguei Peguei Ó Já peguei já Foi mais fácil do que eu imaginei isso aqui Só que eu tenho que tomar cuidado Que eu tô quase morrendo agora Olha a minha vida Tem muito Luffy aqui cara Isso aqui tá muito perigoso E ele ainda me dropou vários fragmentos Perfeito Com isso ficou restando só a última insignia Que é a do Gold Warder Só que pra gente ir atrás do Gold Warder E agora Eu vou ter que me juntar contra o Rigops Porque sozinho é meio difícil Fala Rigops Mano Consegui as insignias aqui Só tá faltando uma última Que a gente vai ter que juntar atrás As últimas Ah qual A do Gold Warder meu parceiro Ah verdade Parece pra não chebec né Uhum E aí eu vim até te chamar Porque eu sou arqueólogo Que é a profissão que precisa encontrar o Poneglyph Uhum Ah não Então já é bom né Que você já consegue encontrar Eu já consegui encontrar Só que você tem que levar comida tá Porque o Gold Warder Aí a gente vai ter que ficar correndo Afastando Recuperando vida E voltando Porque o bicho é forte Tá Até com o Loguia Ele consegue acertar a gente Será? Mano Óbvio que consegue rig Ah droga Vem aqui Vem aqui Vem aqui Isso aqui é do Winter Que eu consegui Ah pode crer Aqui ó Isso aí era tua rasta Pode entrar mesmo né Aham Da Skypie É tá explicado Oh pode entrar mesmo Ou você tá só de sacanagem Não não Pode entrar Vem aqui Ah tá Mas não vou ser muita coisa não hein Aqui ó Só abre esse baú aqui de baixo Pega aqui Esse Pode pegar um pouco aqui Pode pegar o quanto você quiser Porque eu produzo rosquinha Entendeu Aham Nossa peguei bastante aqui Pegar muito Porque vai precisar Ah louco é muita coisa É mano Eu tinha mais ainda viu Ô louco E esse baú aqui Uuuu Não Pode ir embora Pode ir embora Só esse aqui tá Ótimo já É que é o instinto É o instinto de pirata Entendeu Instinto de ladrão né É caçar recompensa né Faz sentido Faz sentido Bom Que como é que funciona né Rigops ó Agora que a gente já tá equipadão Eu tenho que seguir A minha bússola Porque a minha bússola Ela aponta pra baús Mas ela também aponta Pro poneglyph entendeu Sei Uh então já é bom né É Então a gente tem que seguir Essa bússola E no caminho que ela tá apontando A gente vai encontrar O poneglyph Que vai trazer o good order Pra gente O poneglyph é um item Você vai ver Você vai entender Só me segue Ah tá Beleza Então junto com o Rigops Eu fui seguindo a bússola Que leva a gente até o nosso poneglyph Então nós dois Fomos atrás do poneglyph Figuei tô vendo partículas Cadê Achei Achei A bússola elevou Boa Tá ali Encontramos O nosso primeiro poneglyph Quer fazer as honras O que que tem que fazer Eu tenho que bater Só clicar lá Clica lá que não vai começar a girar Ai Alex Calma aí Calma aí Calma aqui afastada Afasta agora Só que tem chance De spawnar o good order Ou não É E a chance foi 100% Foi 100% Tá lá Rigops O rei dos piratas Tu não quer virar o rei dos piratas Bom Tecnicamente Eu já sou Se não fosse por ele Então agora Você vai ter que eliminar ele Pra você virar o rei dos piratas Eita Você já bateu nele Já começou Já comecei Ah é verdade Você não pode ficar perto de mim Se não dá ruim Você me puxa Da zebra Se tu usar a yami yami também Eu acabo te atacando Tá Então vamos tentar Evitar usar esses ataques Vamos só na espada Beleza Pode ser Eu já tô aqui com o porrete Do caído Então já dá um dano absurdo Mano Eu vou ativar aqui então Meu haki E vambora Até que será ele daí Pera aí Vou jogar ele pra lá Vou ativar aqui o haki Eu vou usar o haki do rei nele Eu vou usar o haki do rei Sai de perto Relaxa Pegou em mim não era em porta não Pegou em mim tem importância não Boa boa Esse daqui foi o dele Se bem que ele não tá muito forte não tá Ah ele não dá tanto dano Ele só tem vida É agora ele não tá muito forte tá Mas ele vai começar a ficar mais bravo depois Real real Ó ó Você afasta um pouquinho Eu vou usar o haki Eu vou usar o haki Usar o haki Usar o haki 3, 2, 1 e usei Boa Beleza Afasta de novo Eu que eu vou usar também Afasta Afasta Deixa eu afastar aqui Usei Nice Um pegou um pouquinho em mim Mas tá safe Foi mal Foi mal Vamos lá Boa boa Bora Já foi um barril em mim Atafita Nossa ele tá tomando muito dano Sabe o que que é É que a gente ficou muito forte agora Então Acho que a gente deve tá dando Mil de dano Cada um Eu tô dando dois mil e pouquinho Nossa Então ele tá muito apanhando aqui Tá apanhando demais Ele tem 50 mil Pera aí Afasta um pouquinho igual Eu vou usar minha fruta aqui Beleza Vou comer aqui um pouquinho da mochi Pera aí Fica aí Fica ainda Fica um pouquinho afastado Eu vou usar toda a fruta Boa Pronto Usei tudo Agora pode ir Nice Eu vou usar aqui um pouquinho da Yami Yami também Calma Calma Toma Boa Boa garotão Usa tudo Usa tudo Boa Boa Hoje não vai ser teu dia não Godward Já era pra você meu parceiro É Godward A gente vai virar os reis do pirata Não Você não é pirata Mas eu vou virar os reis do pirata Eita ele mudou de forma Ele ficou bugado Ele ficou na forma bugadona Ah tá Agora ele também começa a usar haki Tá Toma cuidado Então Ah o bom É que a gente também tem Então A gente vai virar os reis do pirata Olha Reguop Essa vira dele Ele tá com 4 barrinhas e meia só Diminuiu muito Diminuiu muito Continua Ah eu vou fazer esse ataque aqui Que vai dar certo Chega aqui perto Você acredita que ele não tá me dando nada de dano? É por causa do item que eu tô usando Nossa Só você atacar ele Isso aqui é bom que você me empreite com ele Eu consigo bater ele É mais fácil Nice Nice Eu vou usar o haki do rei Vou usar o haki do rei Calma Boa Haki do rei Boa Mano minha vida bugou do nada Bugou? Eu desci pra 100 de vida Calma Eita Cuidado Cuidado Pera aí que eu vou tirar esse modo Que tá me ligado E ativei de novo Aí parece que agora voltou minha vida Boa Nossa o meu haki já tá acabando viu O meu já acabou O meu já acabou Vai ter que ser você que tá mais dano que eu Então Vou continuar atacando ele Mas daqui a pouco já sai Mano se bem que ele não tá tirando nada da minha vida tá É Eu acho que é por causa dos modos que a gente ativou Mano Os modos que a gente ativou agora tá muito apelante É muito forte Não tem nem graça mais de pegar God Order É tipo o pirata O rei dos piratas E a gente tá soldando ele Que não errei mais É Se bem que agora eu não errei mais não Ai Me acertou Cuidado Cuidado Começou a usar haki Agora ele ficou bravo Agora ele ficou bravo Nossa Esse haki dele é muito forte Tá não mexeu na minha vida não Minha vida tá de boa ainda Então O problema é que eu não consigo chegar muito perto dele Ah É para a resistência que eu tô Eu quero moda A resistência tá muito alta Você tem Nossa Então aí Aí é bom Calma Olha a vida dele Olha a vida dele Três barrinhas só Agora ele começou a tirar a minha vida Agora ele começou Boa É que ele tá usando muito haki agora Alex Cuidado Cuidado Vai um pouquinho de perto aqui Mas não desceu muito não Desceu um de vida Mas recuperei já com a fome Nice Ó ele já tá com uma barrinha só Tá na hora Tá na hora de conseguir É agora É agora Nossa Finalmente Meia barrinha de vida Meia barrinha Boa Boa Só dá mais um tapão nele Toma Ah ele tá usando haki agora Cuidado Tá na hora de prender o rei dos piratas E acabar com isso tudo Vamo lá Morre pilatra Toma 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 Mano usei o ioro Acho que agora acaba com o ioro É agora É agora Vai ioro Escoa de ouro Mano não consigo chegar perto dele Não consigo chegar perto Nossa Veio pra mim não Pô O ar dele é muito forte É agora É agora Tô sentindo É agora que ele vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Toma essa Mão de roger Caraca Morreu É Regops Agora a gente vai ter que ver os itens Hein Uh Uh Olha ele tá com a espada Ai você pegou tudo Mano ele tropou O chapéu A espada A insignia E a capa Como é que a gente vai fazer com os itens A espada dá quanto de dano Mano a espada dá 21 21 Eu quero a capa Eu quero a capa Eu quero a capa Eu quero a capa dele Você não quer achar comigo não? Não Eu quero a capa Então eu sei então E o chapéu O chapéu eu só não quero não né Não o chapéu eu tô de boa Eu vou ficar pra mim então Eu tô colecionando Eu não uso chapéu Entendeu? Eu não gosto muito Beleza Vamos ver o seguinte então Você tá com as insignia no seu inventário Ou você deixa eu na tua casa? Tá comigo Tá comigo Tá eu vou te dropar Só te usar esse moda aqui Que ele tampou toda a minha visão Boa Toma aqui ó Eu vou te dropar todas as insignia Que daí tu consegue já criar O spawn do Shebeck Beleza Ó eu vou dropar aqui Algumas mochis aqui Calma Pronto Tô com todas Vem aqui ó Vou fazer uma craft table Porque eu acho que a gente já pode Ir direto pro Shebeck Mano o Shebeck Ele dropa tudo que a gente precisa agora Oh ele dropa aquele modo vermelhão também né É uai Faz aí É só colocar todas uma do lado da outra né Isso Prontinho Alex Você conseguiu craftar aqui ó Deixa eu ver como é Cartaz do Shebeck Cadê? Cadê? Muito brabo Nossa Dropei pra vocês Mano Sabe o mais legal? Tá sendo ali O boss final tá ligado? O nome dele é boss final O box de Shebeck Ele é muito forte véi Tá vendo? O cartaz dele é até maior que os outros E aí? A gente vai brigar com ele aqui mesmo? Cara Eu acho que pode ser né Porque a gente derrotou o Godward aqui mesmo Então pode ser É um bom lugar Vou ativar aqui meu modo mais forte Tô pronto já Pode ir Mola bala Coloquei Prontinho Mano ele tem 77 Só complicado Tipo assim Ele tem 70 mil de vida Mas ele tá modificado Então ele não tem tanta vida Igual o Godward tá ligado? Ele tem menos defesa Real né Pera aí Era pra ter menos defesa Não tem menos defesa não Não tem? Ele tá resisti... Nossa Ah foi você que usou o Haki Foi eu relaxa Ah eu vou usar o Haki nele também Ah não Boa Tira ele pra longe não Boa Boa Ah você já tirou uma barra de vida dele Já tirei É Não é pra ele ser mais forte que o Godward Realmente ele não é mais forte que o Godward não É ele não tem muita resistência Entendeu? Ele tem mais vida Mas ele não é mais forte que o Godward Nice Aí é bom viu Ai Calma Sai na água Finalmente vai ser mais fácil Tá louco Mano a gente conseguiu fazer uma Uma trap nele Agora ele tá preso É Pera aí Toma Aí ó Só trair ele pra essa árvore aí que ele fica preso Ativei meu Haki Agora vai Agora vai Bora 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 Pera Pera Neles Eu Haki nele Boa garotão Boa Boa Ó Ó Ó Ó A Yoro também ela é muito boa O poder de explosão dela que ela dá um dano absurdo neles Última barrinha Ricopes Tá na hora de acabar com o Shebek então Boa Shebek você não será páreo Meia barrinha Tá no final da vida Tá no finalzinho Vamos ver que ele vai dropar pra gente Mano ele pode dropar qualquer coisa hein Qualquer coisinha pode dropar Mano eu quero muito que ele drop o modo dele Por favor que ele drop o modo dele Vamos lá Shebek Vamos lá Opa Toma Toma Au Vai 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 Nossa em cima da árvore Em cima da árvore Caraca Vou puxar ele Vou puxar ele Pera aí que não chega em nada Não chega em nada Puxei Puxei Só matar Só matar Nossa ele também usa a Yami Yami Boa Pera aí Matou Boa Drupou 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 o olho dele Sabia que ia dropar Nice Ai calma aí Como que sobe aqui Deixa eu pegar aqui o olho Boa Drupou uma outra coisa também Drupou Ok aonde A triple ouro Aonde Drupou a triple ouro Drupou ali aqui na minha mão Deixa eu ver Uh que louco Ai você já encontrou ela também Porque mano Ele é forte tá 33 de dano Você é louco Véi Nossa 33 é muita coisa Véi Vamos ter que atacar no consenso aqui E aí Quem fica a triple ouro Não a outra eu já falei Qual que eu preferi Agora é você Qual que você prefere Dos dois Eu vou ser sincero mano Eu prefiro o modo chebec Toma aqui aí Prefiro o modo Obrigado Nossa obrigado Agora eu tenho 3 em ouro Muito louco Véi 8 de dano Caraca 8 de dano Véi Seu olho agora ficou bizarro Viu É Regops Eu acho que tá na hora então De te prender meu parceiro Como assim Porque a gente já fez os trabalhos todos Como O que que você pode fazer Oxi E agora a marinha tem que fazer o trabalho dela Não tem que se esquecer disso Você quer me prender É isso É traidor É isso Não é traição meu parceiro A gente já fez o que a gente tem que fazer junto Agora é hora da marinha fazer o trabalho dela Você é um pirata Não Não Que isso daí tá errado Isso daí tá tudo errado Não deixou de ser um pirata não Vem cá Eu sou o f*** dos piratas Você para com isso Você vai ser preso em nome da marinha Não Sai daqui Sai daqui Toma Você esqueceu que eu tenho o hack do rei né Você esqueceu que eu tenho o hack do rei Você também tem o hack do rei Ah droga Eu não aceito ser preso pelo Alex Você vai ser preso Você vai ser preso Já passou da hora de ser preso Vem Toma Toma Fica preso aí Não Por que que você quer me prender do nada A gente tinha feito acordo de paz Porque eu sou marinheiro E você é um pirata E a gente já fez tudo o que a gente tem que fazer junto Tá na hora de aler Gente que eu sou o Luffy E você é o Kobe Não Não Tá na hora da aler Entrar em vigor Vem Sai daqui Sai daqui Você vai ter que morrer Você vê que você tá bem forte agora Eu vou ser um pirata fugitivo Você vai ver Você tá bem forte agora Você tá bem forte agora Almô Não tem como meu parceiro Eu tô com o morro do chebec Você não vai me matar Você não vai me matar Você que não vai me matar Alex Calma 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 Eu tive um plano Eu tive um plano Eu tive uma ideia Não preciso usar o seu daqui Não precisa usar o seu daqui Que plano Pode falar Eu sou o rei dos piratas, certo? Sim Você é marinheiro Eu sou marinheiro A gente pode fazer um acordo Pra ninguém morrer Porque a nossa recompensa é Eu não faço acordo com o pirata Então Mas eu posso deixar de ser um pirata Como assim? Explica melhor isso daí Eu posso virar um titibukai Interessante Interessante Fale mais Fale mais Que aí eu posso ajudar você Com alguns planos Que a marinha tem Posso continuar fazendo Minhas coisas de pirata Entendeu? Meus corres Entendeu? Interessante Gostei dessa ideia E assim todo mundo Sai feliz E você não precisa usar O haki do rei em mim Eu não preciso usar você Porque a gente tá na mesma força É, mas no caso Você vai ter que virar Um titibukai de verdade Você não vai poder ter bando nenhum Não, é No caso então Eu não vou ter que deixar O meu navio de lado É, você vai ter que virar Um titibukai de verdade Mas Você Vai ficar feliz Eu vou ficar feliz E é isso E eu não preciso te caçar É isso Então Tá combinado Você não me mata Ó, mas eu fiquei muito triste Viu Você ficar querendo me prender aí Você tá querendo o que? Você tá querendo um milhão de recompensas? Fazer o que? É o trabalho da marinha, né Tem que virar os piratas É, né Ó, esses marinhas Nunca mais vou confiar em marinheiro, viu Eu vou trabalhar Mas Ó, você fica esperto, viu Você também Fala a verdade Esse modo do Shebek Dos olhos dele É muito forte E muito da hora Vou até tirar o cachecol Do Katakuri pra gente ver Olha esse aqui, que top E com isso Depois de reunir Todas as roupas Todas as espadas Todas as frutas Chegar no nível máximo Brigar com os bosses mais fortes A gente finalmente conseguiu Zerar a Onifruits Por completa E é aqui Que eu me despeço De vocês, marinheiros Tchau